Olá, boa tarde! Começando mais um programa Arte Brasil, desejando para você muita paz, muito amor, muita harmonia, muita coisa boa. É isso que está no coração e o que eu transmito para vocês. E eu quero que hoje você aprenda a costurar uma peça muito especial, porque afinal de contas estamos aí numa semana especial de costura, então as dicas são para lá de especiais. Por exemplo, hoje você vai aprender a fazer uma frasqueira e o nome foi dado, frasqueira gueixa, justamente porque tem aí as estampas destas gueixas que estão lindas. E quem vai ensinar você a fazer é a Márcia Silva. Muito bem-vinda hoje aqui ao Arte Brasil. Isso, muito obrigada. Mas ela vai ensinar, tá certo? Só daqui a pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês que a Burda tem um projeto social maravilhoso, temos mostrado alguns dos trabalhos sociais, né? E um deles é a Academia Burda, que vai além da revista e vai pertinho de quem quer aprender realmente a costurar. Vamos ver o vídeo. Oi pessoal, eu sou a Tati Rocha e eu estou aqui na Academia Burda. E eu estava aqui conversando com a Lúcia sobre os cases de sucesso. São vários ex-alunos que saíram daqui e tiveram seu próprio negócio, obtiveram êxito. Não é isso, Lúcia? Sim, é isso mesmo, Tati. Hoje a gente consegue ouvir, assim, histórias, chega até nós esse resultado de alunas que passaram pela Academia Burda e hoje estão com seu próprio negócio, estão trabalhando em casa. Nós temos alunas que passaram e hoje até nos ajudam, né? Hoje são professoras assistentes aqui conosco e isso é muito legal. É muito gratificante para nós ver que o nosso projeto realmente tem tido grandes resultados. A Michele é um case de sucesso e ela vai contar para a gente, como ex-aluna, o que aconteceu depois que você fez esse projeto, Michele? Olá pessoal, foi um grande prazer participar do projeto Capacitação Burda. Eu já costurava quando eu entrei no projeto. Aí eu conheci a Lúcia, que me deu a oportunidade e eu costurava pouco. Aí depois que eu fiz o curso, eu abri uma pequena oficina. Na verdade, eu abri um pequeno ateliê na minha casa mesmo. Eu desativei a sala, coloquei as máquinas, só que a demanda ficou grande e já não estava mais abrangindo naquele local. Aí eu abri uma pequena oficina, hoje eu tenho quatro funcionários, tenho um cortador e duas costureiras. E é isso! E aí eu quero montar uma grife futuramente, que é mãe e filha. Dessa calça, foi você que fez? Sim, eu tenho dois problemas. Primeiro que eu gosto de roupa diferente e segundo que eu sou pequena, né Brasil? E aí as roupas todas têm que reformar e eu já estava cansada de pagar a costureira. Quando eu vim procurar o curso aqui, então eu não vim informada por ninguém. Eu estava atrás de um curso e quando eu cheguei eles me perguntaram, é o curso da Borda? Eu falei, pode ser esse, né? Aí eu vim, fiz o curso, eu já sabia alguma coisa, mas eu não tinha assim um total conhecimento. Aí eu fiz o curso, ganhei muito conhecimento, aprendi a tirar a modelagem da revista, que é muito bom. Eu venho fazendo e vendendo o vestido que eu faço. Eu fui à terceira turma, aí eu descobri por uma postagem no Face e no dia seguinte eu vim fazer a inscrição e fui aceita e comecei a fazer o curso. Foi toda a transformação. Eu tenho um ateliê de serviços de costura. No momento não faço roupas, né? Só para mim mesmo, mas eu trabalho com a galera lá que precisa desse serviço, que eles falam que está sempre faltando, né? E conta o segredinho que você falou que você fez essa blusa hoje antes de vir para cá, menina? É, eu fiz assim para mostrar que a gente pode sim, mesmo que não esteja confeccionando as roupas para os clientes, você pode fazer para você. Então você pode começar com você. Que bacana, Zelma. Eu te desejo muito sucesso, tenho certeza que você faz o que você ama e que isso te trará enormes frutos para você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e faço mesmo. Eu amo que faço. Beijo. Até mais. E olha, se você gostou desse trabalho que a Burda realizou lá em Itaquera, você também pode fazer na sua casa, você de qualquer lugar do Brasil, porque a revista Burda, ela traz, eu até vou pôr assim para vocês verem melhor, olha, não só ideias de costura, mas todas as dicas para você fazer aí a roupa que você mais gostou no seu tamanho. São cinco tamanhos. Então assine a revista Burda, tem aí na sua casa, você pode ligar para 0800 200 5252 ou acessando vitrine do artesanato.com.br, você assina a revista Burda Style, recebe na sua casa, é a maior publicação do mundo, a melhor, porque tem muita coisa linda. E hoje também você vai costurar muito. Vai fazer uma frasqueira como essa que a Márcia já está prontinha aqui para ensinar. Bom, eu já forneci para a equipe do programa um molde, então nós vamos estar cortando no molde duas peças no tecido gueixas da Estilotex, duas peças na manta R2 da Estilotex e duas peças num tecido de forro. Aqui eu usei o tecido garden da Estilotex, tá? Então nós vamos estar cortando duas vezes cada pedacinho desse para estar montando a parte superior e inferior da manta. Também vou estar precisando de um retângulo de 11,5 por 16,5 de tecido gueixas da Estilotex, da Manta R2 e o tecido de forro eu vou cortar um pouquinho maior, eu vou cortar com 13 por 16,5, tá? Depois eu vou explicar por que que esse tecidinho de forro tem que ser um pouquinho maior. Para a parte da lateral da frasqueira, eu vou estar usando uma faixa de tecido de 4,5 por 58, vou cortar nessa medida o tecido gueixas, a Manta R2 e o tecido de forro. Vou precisar também de uma faixa, aqui nesse pedaço eu usei o tecido de faixas da coleção gueixas, então aproveitei uma faixa e já tirei a faixa para fazer a lateral. Vou estar cortando uma faixa de 12,5 por 58, vou colocar também, vou estar cortando também na Manta R2 e no tecido de forro, a mesma medida. Vou precisar de uns 60 centímetros de zíper, dois cursores, tá? Pode fazer com um cursor só, mas eu acho que a frasqueira, ela fica melhor com dois cursores. Ah, daqui a pouco eu vou lá fuçar. É, pra ver como funcionam esses dois cursores. Isso. Vou precisar também de uma faixa de 1 metro, 1 metro e 20 de tecido por 5 centímetros e 90 centímetros de elástico comum. Então, esta faixa eu vou estar dobrando ao meio direito por direito, vou passar uma costura aqui de pé de máquina, desviro, introduzo o elástico dentro dela, tá? E vou separar, pra gente usar daqui a pouquinho. E vou precisar também de uma faixa de tecido de 10 por 35, tá? Ela tem 10 por 35. Vou precisar de um pedacinho de manta de 3 por 35, que é a parte da alça. Essa parte aqui, eu dobro, tá? Eu peguei aqueles 10 centímetros, dobrei um pouquinho na manta, dobrei de novo e vou passar uma costura dos dois lados pra tá fazendo essa alcinha. Vamos dar uma costuradinha aqui, só pra vocês terem uma ideia de como isso funciona. Ó, vou passar uma costura. Essa máquina é muito gostosa de trabalhar e ela é muito levinha também. Algumas pessoas, às vezes, tem vontade de costurar como a Márcia tá fazendo, mas não tem em casa um espaço de ateliê. E aí, o que que acontece? Tem que levar a máquina pra mesa da cozinha, depois tem que guardar no quarto de novo, tem que levar pra mesa da cozinha. Exatamente. E essa Silfan, ela é ótima pra isso. Por isso que nós estamos aqui apresentando nessa semana de costura esta máquina. Por quê? Além de leve, ela é muito prática e eu vou passar pra você agora tudo que essa máquina faz. Olha só, ela possui 15 pontos utilitários e decorativos, ela faz caseado de 4 passos, o braço é livre também pra você fazer aí as costuras circulares. Ela tem retrocesso aqui do ladinho, ó, você vê o retrocesso pra reforçar a costura. Gente, é uma super máquina completa, robusta para os trabalhos do dia a dia. E você ainda vai receber o DVD que te ensina a trabalhar com ela de maneira muito fácil, de maneira muito didática. E se você ligar agora, você vai receber ao comprar esta máquina, uma edição da Revista Burda. Você ainda recebe, olha só, esse pet, esse kit pet ou pet kit com tecidos e tem até o passo a passo pra você já executar uma peça que vem junto com os tecidos. E sabem quantas vezes você paga esta máquina? Dez vezes! É muito fácil de pagar. Então ligue agora, não perca tempo. Nesta semana de costura, cada dia um produto diferente. Hoje é a Elna Silfan. Aproveite o preço, pague em dez vezes. Ligando no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Muito fácil. E olha, entre tantas ideias pra gente usar aqui essa frasqueira que nós estamos fazendo hoje no programa, eu tenho uma ideia muito boa, viu gente? Nós podemos encher aqui essa frasqueira de cremes Risotex. Porque olha, gente, é um arraso. E sabe quem vai falar pra você sobre este creme que é um sucesso, um sucesso pra sua pele? É Amanda! Amanda, que delícia ter você aqui, menina! Oi, Rita! Coisa boa estar aqui com você mais uma vez. Gente, é tão bom falar de coisas boas, né? Trazer boas notícias, aquela mudança, a oportunidade da mudança, na verdade. A gente está aqui pra trazer a oportunidade de uma mudança da pele, de uma pele mais bonita, de uma pele mais hidratada, de uma pele mais luminosa ou mais iluminada. É gostoso falar assim, né? Nós mulheres, nós temos isso mesmo. Nós gostamos de nos cuidar, de se olhar no espelho, de se sentir feliz. E o Risotex, ele tem nos ajudado nesse processo já há vários anos. São mais de 20 anos, gente. É credibilidade de verdade. Só permanece no mercado tantos anos, aquilo que é realmente bom e que entrega o que promete. E o Risotex, ele faz isso. Ele vai tratar as rugas profundas, ele vai amenizando gradativamente, ele vai fazendo a prevenção, ele vai clareando as manchas escuras da pele. Quando eu falo as manchas escuras da pele, eu estou falando das manchas de sol, eu estou falando das manchas da idade. Quantas e quantas vezes você já gastou um dinheirão com vários tratamentos e, de repente, não teve aquele resultado esperado. O Risotex, ele vai trazer esse resultado por quê? Porque ele foi desenvolvido para nós, para o nosso clima, para o nosso tipo de pele. Esse é o grande diferencial do Risotex. É o único cosmético hoje do Brasil que age profundamente na nossa pele, até a terceira camada. Ou seja, ele vai agir na ruga profunda, ele vai fazer a prevenção e você de 20 anos pode usar, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 anos de idade. Gente, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Liga no 0800-580-7777, 0800-580-7777. Quando você liga em nome da Rita, tem todas as facilidades no pagamento. Se levar o kit especial hoje, vale muito a pena, porque tem 35% de desconto. E você, ó, não deixa para amanhã mesmo, tem que ligar. 0800-580-7777. Então, se você quer ter esta pele bem cuidada, homens ou mulheres, pessoas de várias idades, não tem para você ou para você não. É para todos. Olha só. Você liga no 0800-580-7777. Pede o creme Risotex. Só não esqueça de dizer que você viu aqui no Arte Brasil com a Rita Maria. Para você ter aí os descontos e as oportunidades que a Risotex traz para você. E se quiser conhecer mais o produto, acesse o site natomaster.com.br. Ai, eu quero uma frasqueira dessa aqui, cheinha de Risotex, para a gente ficar aí bonita e feliz. Bom, aqui eu já tenho um passinho mais adiantado, né? Eu costurei as lateraisinhas da alça. Aquelas duas partes ovais que eu cortei com o molde, eu vou estar quiltando todas juntas. Forro, manta e o tecidinho gueixas, tá? Então, você pode fazer um quilte livre, um quilte reto, o que você gostar mais, o que você preferir. E vou estar achando o meinho dessa lateral, desse topo e colocando as alças, tá? Ó, ela é presinha aqui e aqui, e eu passei uma costura aqui também para prender. Então, esse topo de cima já fica pronto. O de baixo é a mesma coisa. Eu vou estar quiltando o forro com manta e o tecido gueixa também. Vou reservar esses dois aqui. Vou pegar aqui, essas faixas que eu cortei aqui, porque aqui eu vou estar colocando o zíper, tá? Então, eu vou pegar o zíper, vou colocar direito do zíper, tá? O direito do zíper é aquela parte onde tem mais saliente. Em cima do direito do tecido já com a manta. Vou pegar o direito do forro e colocar em cima também, ó. Aí, o direito do forro vai no avesso do zíper. Exatamente. O direito do forro vai no avesso do zíper, direito de tecido, tá? Direito de zíper com direito de tecido, direito do forro no avesso do zíper. Perfeito, tá? Aqui, essa máquina é muito boa, porque eu consigo estar colocando a agulha do lado esquerdo. Então, se eu não tenho o pezinho de máquina, que eu não trouxe o pezinho de zíper, desculpa, o pezinho de zíper, eu consigo costurar o zíper com esse mesmo pezinho, só deslocando a agulha para o lado esquerdo. Ai, que bom! Isso facilita! Facilita bastante. Então, aqui, ó, eu vou prender o zíper, né? Vou prender só um pedacinho para vocês terem uma ideia, porque eu já trouxe um passo mais adiantado já com o zíper colocado. Mas aí, eu consigo, ó, prender o zíper com esse recurso da máquina, sem ter o pezinho especial para zíper. Vou fazer isso nele inteiro, tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro tecido. Então, vou fazer a mesma coisa. Direito com o direito do zíper, tá? E com o avesso, vou passar a costura do mesmo jeito. Eu já trouxe esse passinho mais adiantado para a gente estar fazendo. Ó, aqui eu já estou com o zíper colocado, tá? Ele vai ficar assim. Ó, já colocado. Eu rebato essa costura aqui, ó. Depois dele colocado, eu venho e rebato a costura aqui. E ele fica pronto. Coloco os dois cursores, tá? Coloco os dois cursores. E aí, lembra que eu pedi para reservar aquela tira de tecido com o elástico no começo? Eu vou pegar aquela tira e vou colocar ela aqui, ó. Na parte do meio desse tecido de baixo. Por quê? Porque quando a gente coloca as coisas na frasqueira, esses elastiquinhos servem para prender. Que nem você falou dos cremes. Aí eu já encaixo os cremes aqui, eles não ficam soltos lá dentro. Isso é bom demais! Então, eu vou, marco a metade desse tecido, tá? Marco a metade do tecido, passo um risco e vou prendendo a cada 10 centímetros, eu vou fazendo uma costura. Aqui, ó. A cada 10 centímetros, eu faço uma costura prendendo essa parte nessa peça, tá? Aí, aquela pecinha que eu pedi para cortar com 11,5 por 16,5, Eu vou prender nessa lateral aqui, ó. Então, direito da peça com o direito da manta, direito do forro no direito do forro, passo uma costura, volto as duas peças no normal, rebato a costura, tá? E agora, eu vou fechar isso daqui. E era esse passo que eu queria mostrar para as meninas, porque muitas não sabem como fechar essa lateral. Até aqui, muitas sabem fazer, mas fechar isso daqui direitinho, às vezes, elas não sabem. Então, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito, tá? Aí, direito com direito, tá? E agora, eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Agora, tem que mudar, porque você não tá mais no zíper. Exatamente. Volto ela para o ponto, para a agulha na parte central, e vou passar uma costura aqui. Passo um pedacinho, dou um retrocesso. Esse retrocesso é bom, porque garante que a costura não vai desmanchar, né? Exatamente. E agora, ó, vou abrir aqui, ó, essa costura, vou deitar ela para cá, tá? Vou pegar o forro, ó, por isso que o forro, ele tem que ser um pouquinho maior, porque eu vou precisar dobrar ele aqui, ó. Para ficar igual dos dois lados. Exatamente. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Então, aí eu venho aqui, alfineto, alfineto. E olha, você tá de olho, eu tenho certeza, porque eu também tô nesse artesanato que a Márcia Silva está fazendo, e ela tá usando essa estampa de gueixas, por isso ela deu o nome dessa frasqueira de gueixas, porque é um tecido de gueixas. E onde você encontra um tecido tão lindo como esse, com essa estampa? Claro, nós estamos falando aqui da Estilotex, e não é só da frasqueira, não. Todo o interno, os tecidos internos dessa frasqueira também são da Estilotex, porque a Estilotex tem o maior mix de produtos para o seu artesanato. E a nova coleção das estampas digitais foi desenvolvida, no caso aqui das gueixas, pela artista Adriana Witt, que é parceira da Estilotex há muitos anos. Estilotex, conhecida e reconhecida pelas suas pinturas e pet aplique estilizado. Ela desenhou, junto com a Estilotex, uma linda coleção, composta por três estampas digitais. Totalmente demais, gente, olha que charme! E se você quer saber em qual loja encontrar os produtos Estilotex, basta você ligar no 0800 771 8395. 0800 771 8395. E para conhecer toda a linha de produtos Estilotex, você tem que acessar o site. Faça isso! www.estilotex.com.br E você pode acompanhar pelo Instagram, muito fácil. Você procura Estilotex no Instagram, você acha. Procura Estilotex no Facebook, você acha. E, inclusive, tem um canal no YouTube que você vai ver todas as dicas que a Estilotex traz para você. E aí, os seus trabalhos vão ficar tão lindos quanto o da Márcia, usando aí estes tecidos de gueixas. Aí, o pessoal vai fazer a frasqueira gueixa. Isso, isso mesmo. Bom, costurada essa lateralzinha aqui que eu avisei, que eu mostrei para vocês, eu vou virar tudo no direito, ó. Viro tudo no direito. Tá? Ó, ela já fica, né, de pezinho. Eu esqueci de falar antes que a gente estabiliza apenas o tecido da faixa com a manta. O forro não quilta junto. O forro deixa separado, porque senão eu não consigo colocar o zíper. Entendi. Diferente da parte superior e inferior, que eu quilto tudo junto. Tanto o tecido gueixa quanto o forro, tá? Quer dizer, quando for fazer essa estrutura lateral, o forro não pode ser quiltado, né? O forro não pode ser quiltado. Ele tem que ficar solto para eu poder colocar o zíper. Ok. Bom, eu vou pegar a parte superior, a parte que tem a alcinha que eu já tinha colocado, e vou achar os meios dela, tá? Então, eu vou dobrar aqui, vou dobrar, ó. Vou fazer um piquezinho aqui, um pique aqui, um pique aqui. Então, eu tenho que achar os quatro meios. Aqui eu já tenho o meio, que é o meio da alcinha, que eu já tinha dado o pique anteriormente, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu também tenho que achar os meios. Então, eu vou colocar o meio aqui, ó. Tá? Meio dobrado. Vou dar os piques também, ó. Dou o pique aqui. Dou o pique aqui. Os outros dois você já deixou marcado, é para adiantar. É, tanto pique com pique, mas ele já está marcadinho aqui. E agora eu vou juntar os quatro piques. Então, eu vou colocar esse pique com este. Você começa pela frente. Tanto faz, começar pela frente ou por trás, não vai fazer diferença, tá? Ou pela lateral. O importante é que os piques se casem. Isso, exatamente. Porque ele se casando, eu consigo montar isso daqui direitinho, tá? Se por um acaso não der certo, aí tem que dar um jeitinho de diminuir. Porque às vezes essa circunferência dessa oval aqui, acaba ficando um pouquinho maior. Aí tem que dar uma diminuidinha. Mas geralmente é para dar certo, sim. Se usar essas medidas que eu passei, vai dar certinho. Ó, junto primeiro os piques. Piques com piques. E aí eu vou juntar todo mundo aqui, ó. Depois que você juntou todos os piques, é que você começa a fazer a distribuição. Aí você põe tudo. Isso. Aí vai tudo aqui, ó. Tudo ela tem que ficar, tá certinho aqui na volta da frasqueira. Do mesmo jeito que você faz o tampo com a alça, você faz o fundo também? Mesma coisa. Vai dar os piques na parte do fundo também. Vai juntar tudo. E aí vai dar certo. Aí o que que eu vou fazer? Vou, ó, tá vendo? Vou juntar. Vou passar uma costura de um pé de máquina aqui, ó. É um pouquinho difícil, porque ela fica um pouquinho grossa, mas dá pra passar. Passo uma costura a volta toda, tá? Ela vai ficar costuradinha. Aí eu vou pegar uma tira de tecido com seis centímetros. Vou passar essa tira no meio, tá? Eu dobro, passo no meio. Vou colocar essa tira aqui e vou passar uma costura com pé de máquina também aqui. Depois que eu passei a primeira costura com pé de máquina, fechando o topo da frasqueira, eu vou colocar essa tira, passar a costura e fechar também. Aí eu vou dobrar essa tira aqui, assim, ó. E eu faço o acabamento aqui com uma costura invisível. Você pode me passar pra cima. Eu vou dar na mão. Já imaginei que você ia pedir. Ó, aqui eu passei a máquina. Aqui foi uma costura à máquina. E aí eu dobrei ele e finalizei aqui com uma costura invisível, tá? Ó, a hora que eu abro a frasqueira, vocês vão ver lá dentro aquela parte que eu fiz de elástico, que serve pra segurar os potes, shampoo, o que a gente for levar, tá? Eu achei o máximo. Parabéns! A mesma coisa que eu fizer aqui em cima, eu faço na parte de baixo. A mesma coisa. E o legal é que ela mostrou pra você que nesta máquina é muito fácil costurar. Porque ela é leve. Já pensou que se ela quisesse trazer aqui essa máquina pra lá e pra cá, sem problema nenhum. É uma máquina leve. Mas é também uma máquina robusta, que costura muito. Tem 15 pontos decorativos. Se você quisesse fazer em algum momento aqui um ponto decorativo, daria pra fazer. Sim, pode fazer. Pode fazer. Ai, e que mais que tem essa máquina? Gente, essa máquina, ela é muito legal porque ela tem, além dos 15 pontos, ela tem um braço móvel aqui, olha. Que você faz barra de calça, dá pra ganhar dinheiro, viu gente? O pessoal cobra 10, 20 reais cada, né? Cada peça que vai fazer. Então, você imagina quanto que você vai fazer de dinheiro e vai pagar as 10 parcelas, porque essa máquina dá pra fazer em 10 parcelas. Você vai pagar suas parcelas rapidinho. E olha só, você também tem a possibilidade de fazer um caseado de 4 passos, tá mostrando aí os pontos decorativos. É uma super máquina completa. Ela tem, inclusive, aqui do ladinho, um retrocesso que fortalece aí a costura, evitando que o seu trabalho venha a dar problemas. Então, gente, tudo de bom essa máquina. Fácil também mexer com ela, por quê? Aqui tem um DVD, onde você aprende a usar a Silfan com muita facilidade. Pra você que tá pedindo agora, ligando no 0800 26555, pra hoje, viu gente? Pra hoje, 0800 26555, ou acessando a vitrine do artesanato.com.br, você paga a Silfan 10 vezes, recebe DVD, recebe alguns acessórios, uma revista Burda Style com modelos lindos, lindos, e ainda, um pet kit com tecidos pra você já construir a sua primeira peça. Porque vem com molde, indicação, os tecidos pra fazer as combinações. Então, é um super presente. Então, não perca tempo. Ligue agora 0800 26555, ou vitrine do artesanato.com.br. E aí, você vai arrasar nas costuras, nas suas ideias. Fala a verdade. Eu penso que se a pessoa tem uma máquina de costura em casa, é pra arrasar mesmo, não é não? Ah, com certeza, né? E olha, gente, eu quero aproveitar e agradecer a tua participação comigo aqui hoje, viu? Eu que agradeço por ter vindo aqui. Olha só que arraso a peça que ela toda. Eu vou pôr a peça aqui de novo, olha. Só pros meninos mostrarem mais uma vez a peça que a Márcia fez. E eu quero fazer um convite a você, pra você sempre assistir o Programa Arte Brasil. Porque aqui, o Programa Arte Brasil, pela Rede Século XXI, você vai ter sempre o melhor. E se você acompanha a Rede Século XXI, é hora de você também ajudar a manter uma programação saudável pra família toda aqui pela rede. E como que você faz? Você liga no 0800-777-0021, ou liga no 19-387-19620, e fala assim, eu quero colaborar mensalmente com a Rede Século XXI. Por quê? Porque você colaborando mensalmente, mesmo que seja um pouquinho, você consegue manter a programação da Rede Século XXI no ar, você consegue ajudar nesse processo de evangelização, então você vai ser também um evangelizador junto conosco. Então, faz favor, seja esperto, seja inteligente e ligue agora no 387-19620-DDD19 ou 0800-777-777-0021 e torne-se aí um sócio da Associação do Senhor Jesus. Um beijo grande pra você, muito obrigado pra quem já é sócio, pra quem tá ligando agora e se tornando um. E até o próximo Arte Brasil!